e aí tá na hora de trabalhar mulher vamos pegar aqui ó vou mexer com a curadeira aí e tá na hora de preparar esse campo aqui para a gente começar a plantação lá em agora vamos lá tá bom beleza então mas acho que dá só uma resina dele resolve viu tá bom aqui tá 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 ótimo rapaz eu vou te contar viu eu vou galera então comentando amor que eu vi eles falaram que não vai dar para o cheiro esse carro aqui viu e eu também tô concordando eu acho que não vai dar muito bem não hein eu acho que dá porque a diamante é bem econômica mas sei lá é apesar que a gente trouxe um pouquinho mais de 8000 litros ela é 7500 só né mano eu acho que dá assim mano vamos ver se não der também a gente buscar mais lá e já era tá ligado é vou ter que ir no GPS aí porque o estado não tem GPS não tem não tem não tem não tem não vem no mapa já né Ah é verdade nossa e tem nosso de onde não tem né não vai dá para colocar depois para levar na oficina sim vamos ver se eu gostaria de trocar com o trator a gente já pega com GPS né aí tá bom que ele argilize nosso lado é verdade a gente usando GPS é bem mais melhor mas eu sabia que essa lança aí é meio complicadinha de tá arrumando GPS nela né mas eu peguei o jeito de configurar ela já então tá tranquilo então quantos litros tem aí 3.000 tá caramba praticamente duas concha quando se enche ela é duas concha e meia se não tô enganado porque nós tem ela lá também no tá 80% já no no jatobá tá ligado a gente normalmente que eu somo por duas concha e meia eu prometo mais meia que já dá só mais essa daí acho que já enche nossa quase foi tudo aqui o calcarma sobrou só um restinho ali ó aí ó caramba o teclado é meio ruim de mexer com isso aqui viu pode meter ficha vou deixar isso aqui em algum local aqui para não atrapalhar mano vou deixar do outro lado da pista aqui tá na sombra tá aí ó só no jeitinho aqui ó acho que não vai atrapalhar ninguém não e quanto você vai procurando aí amor ah teve uma galerinha que falou também para gente pegar e vender tipo aquela carretinha azul sabe que tá ali dentro do barracão sim verdade várias pessoas comentou sim a gente eu vou pegar fazer o seguinte eu vou levá-la lá vou vender ela porque a gente não utiliza galera porque a gente tem aqui ó nosso ford cargo aqui inclusive seu vídeo da carretinha a gente não lave deu os grãos que tá muito bacana e a gente tem a bazuca galera então a gente não necessita da carretinha por enquanto que a gente vai tá vendendo ela amor e também esse negócio da estar aqui que eu não sei o que que é o que que é isso aqui amor você sabe e ela eu acho que ela área e já planta por cima só que ela não é ela não é não tem fertilizante não seria o contrário não ela não fertiliza é sei lá não sei se ela planta você fertiliza eu acho que ela planta dá uma olhada na loja aham depois eu dou uma olhadinha não sei eu vou levar ela primeiro lá galera gente a gente vai fazer o que mano eu vou lá na cidade nossa ela planta capim morro porque ela planta rabanete japonês canola mano ela tem tipo umas coisas específicas tá ligado tipo é só três culturas que ela planta canola capim e rabanete caramba é interessante isso aqui viu mano primeira vez que eu tô vendo isso aqui eu já usei alguma vez mas sei lá não gostei não deixa eu dar uma afastadinha na câmera aqui pra dentro do trator melhor vamos tá vendendo lá na loja lá que aí daí pra galera que é nova e não conhece se você vender direto na loja lá galera você acaba ganhando um pouco mais na venda tá do que vender direto pelo pelo painelzinho ali tá ligado então você levando lá você sai um pouco mais no lucro deixei uma falha pra trás que pegar ela agora ah depois sei depois isso daí é só pegar tranquilo ainda bem que o john james aqui não é tão lento né galera senão não teria ferrado mano 43 por hora tem que considerar esse estário aqui não dá não velho esse estário é muito lento tem que trocar ele inclusive o galera falou pra gente tá trocando ele sabia amor só que não fala o nome do trator tá porque é segredo sim a gente ia comentar no outro vídeo sim mano quem sabe a gente não troca no próximo episódio né porque eu acho que a gente vai começar a plantação já né sim eita que acidente mas já ó não mas tá complicado viu vou te falar mano ó ontem no vídeo que ela foi lá ontem de ontem na verdade porque meu canal solta um vídeo por dia da série só apenas mas ela foi lá galera conseguiu capotar nos caminhão novo pra quem não viu tá no canal dela tá porque ela grava também então tá lá no canal dela pra quem quiser ver mano ela capotou o caminhão novo na hora que foi buscar qual cara não foi amor foi foi na hora que foi buscar cara eu não sei mano eu não sei que essa mulher apronta tanto assim pra tá capotando tudo mano não sei mas é navai demais mano muito navai tá chegando aqui eu já vou vender hein olha as casas aqui é bonita véi olha a nossa casa aqui verdade tem mais casas da hora hein aham cadê o nosso amigo Buti não tá querendo trabalhar muito ultimamente não porque ele tá vindo muito aqui preguiçoso é verdade tá bora a gente vai pegar 21.429 nela vendido tá bom tá ué agora a gente vai fazer o que galera a gente vai voltar lá a gente vai pegar ou aquela carretinha ou aquele pulverizador que a gente vai tá trocando ele também mano a gente vai pegar um brzinha aí né mano porque ficar com coisa original do jogo não vira né galera tem que pôr negacinho mais br né mano mais bonitinho mais bacana ficar com a coisa que ficar com a coisa que não é do brasil no mapa brasileiro ainda é é porque né ainda faz sentido algum a gente é mais gostoso de a gente jogar com coisa br né amor sim tá pega mano a balança aqui tem um monte de cone aqui rapaz tem um monte de fabinho no meio da asfalto aqui beleza não mande fabinho parar no meio da asfalto ali galera pô aí não tem como hein por falar no fabinho ele não morre mais não rapazes ele não morre mais não rapazes você acredita que ele acabou de mandar áudio por mim agora não morre mais aí aí ó falando nele ele mandou áudio por mim aqui agora galera é sério mano não tô zoando não véi e tipo são mais de meia noite eu vou mandar ouvir depois já são aqui quer ver mano eu já nem sei que hora que é mais mano pô sou minha amor de 23 é que ele viu que você falou pode mandar pode mandar manda lá pra ele fora que eu fui chamar ele de Kone vai ficar muito feliz pode saber vai Como é que tá aí? A questão do calcário Ainda tá 82% Defei muito do campo já? Acho que é a metade já, mais ou menos Caramba, mano Galera, ou Cês falaram que não dá pra nada, mano Apesar que eu também falei, né, mano Mas ali no chão parece que é muito pouco, velho Mas quando cê pôr no calcuradeiro, vê que rende É porque realmente parece muito pouco, mano Olha, a mulher tá trabalhando, hein Se fosse aquela Aquelas que nós tinha lá Que nós usava lá, não ia dar pra nada Pra que gasto Verdade Cara, se tivesse um Um frontloader na frente também Frontloader, não, como é que é o nome? Aquele engate de três pontos na frente Dá pra levar os dois Mais ou menos tempo Tá ligado, né Daquele reitão, né? Ah, tá ligado Sim Vai ter que levar sim, galera Mano Tu quer fazer uma loucura, amor Que? Ficando Não sei se vai dar certo, galera O que que cê vai aprontar? Ela vem campear, quer ver? Ela vem campear, porra Relaxa Relaxa Aí, ó, vambora Vambora, olha aqui Tá vendo aqui? Olha aqui Olha aqui Olha aqui na sede Tá caindo Sério, mano Metei o bagulho em coma Você colocou dentro da carreta? Pô, dentro da carreta, mano Dora em cima Lá, vambora Gente em BR, né, galera Daquele jeito, filho Ah, a carreta... Se não sair voando, né? Não Se não sair voando, tá bom, mano Mas, pô Carreta só é pra isso também, né? Então Vambora Ficar no Zé Pra não cair Meio da estrada Essa parte é que eu terminei Falta o outro lá ainda, né? Falta que ele dá a volta ali atrás Agora é a outra parte Cara, eu não sei não Mas eu acho que o meu jogo tá baixo, hein? Tomara que não, mano Tomara que não, mano O meu também tá um pouco baixo Ah, sei lá, mano O que que dá nisso aqui Às vezes fica alto Às vezes fica baixo Não dá pra entender, mano Deixa eu tomar um adinho no meu jogo, mano Não, mano Tá normal o volume Porque, mano Tomara que, mano Tomara que não Deve ser seu volume Ah, é real Não, não, mano Realmente tá baixo, velho Oxi É porque dá pra ver Pela faixinha ali do Action Tá ligado? Que ele tá muito, muito baixo Não tá dando nem um piquezinho direito Não tá dando nem um piquezinho direito Ali, sabe? Às vezes dá Às vezes não Então isso quer dizer Que tá muito baixo, mano Nossa, velho Tem que corrigir isso aí depois Eita, o terreno aqui já cresceu Já? Aham, tá grande já aqui Tem que dar um jeito Não sei também Tem que ver se a gente pega um contratinho Contratinho Não me fala contato, não Não tem contrato de cana Pelo amor de Deus Não tem? Não Oxi A chave que tinha No 17 tinha Verdade, lá tinha Só devagar Senão só dá máquina voando Aí, ó Tô chegando aqui, hein Pra provar mais dois Aí Cheguei aqui na oficina Vou encostar aqui Bom, galera Então é o seguinte Eu vou ficando por aqui, galera A gente começou aí os serviços aí Como vocês podem ver A gente vai tá vendendo a carretinha aí A gente já vendeu Aquele negócio da história Que eu não sei pra que que serve Mas ele plantava apenas três culturas aí Se alguém souber Deixa nos comentários Fica com Deus Um forte abraço Fui!